Diretores da Anvisa e do Butantan estão explicando hoje no Senado a suspensão dos testes da Coronavac no Brasil. Os senadores da Comissão Nista Covid-19 querem saber o contexto que levou a agência a interromper os estudos. Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, e Dimas Covas, que é diretor do Butantan, também estão falando sobre o papel do Instituto e da agência nesse processo de estudos de uma vacina. Hoje, técnicos da Anvisa embarcam para a China. Eles vão vistoriar fábricas de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19. Além de produzir os insumos para a Coronavac, a China também produz a matéria-prima para a vacina que está sendo testada pela Universidade de Oxford. E ontem, o Instituto Médico Legal de São Paulo confirmou que a morte do voluntário do estudo da Coronavac não foi provocada pela vacina. Exames concluíram que o homem de 33 anos morreu por intoxicação de agentes químicos, como opioides, sedativos e álcool. Depois de comemorar a interrupção dos testes por uma morte, Jair Bolsonaro agora afirma que o suicídio do voluntário pode ter sido efeito colateral da vacina. Durante a live semanal de quinta-feira, Bolsonaro disse o seguinte, veja só. Vão apurar a causa do suicídio e aí, obviamente, não tem nada a ver com a vacina. Pode ser um efeito colateral da vacina também? Pode ser. Tudo pode ser. Não sei se chegaram à conclusão que esclarece para voltar a pesquisar a vacina. No caso, a Coronavac da China. Nesse momento da fala de Bolsonaro, os testes da Coronavac, inclusive, já tinham sido retomados. Aconteceu isso na quarta-feira com a autorização da Anvisa. O Tribunal Superior Eleitoral determina que eleições municipais em Macapá ocorram até o dia 27 de dezembro. A votação de domingo foi adiada pelo TSE por conta do apagão que já dura 11 dias no Estado. O pedido de adiamento foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. O fato de apenas as eleições da capital terem sido adiadas gerou, é claro, uma série de questionamentos, uma vez que 13 dos 16 municípios estão sem energia elétrica. Numa entrevista a uma rádio de Macapá, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cujo irmão é candidato a prefeito em Macapá, disse o seguinte, veja só. O maior atingido com esse apagão chama-se Josiel Alcolumbre, que ia ganhar a eleição no primeiro turno. Estava caminhando para ganhar em primeiro turno. Pois é. No domingo, logo depois do fechamento das urnas, vai começar aqui na TVT a transmissão do Revista Brasil TVT. Ao vivo, o programa vai trazer as principais informações do dia e, é claro, as análises de especialistas sobre esse primeiro turno das eleições. Revista Brasil TVT de domingo vai começar mais cedo, então, às 5 horas da tarde, você passa a acompanhar aqui na TVT, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias do dia e da semana com o Leandro Fortes, que já está aqui com a gente. Oi, Leandro, tudo bem com você? Tudo, Thalita, e você? Tudo certo também. Leandro, sabe o que eu queria começar destacando? Essa capa que a revista Isto É trouxe hoje, mostrando o Bolsonaro Coringa. É o resumo dessa atuação de Bolsonaro durante essa semana, né? Daí eles taxam ali inconsequente, responsável, insano. E a gente sabe que Bolsonaro, quer dizer, o Coringa é esse incendiário. E Bolsonaro também é dessa forma, né? Ele é inconsequente. Ele vai falando o que quer e quer mais é ver o país pegando fogo. É isso que a gente passa a acreditar, né? A capa é perfeita, mas eu desconfio que a Isto É só fez essa capa porque não está recebendo dinheiro do governo federal. É bom a gente esclarecer isso para as pessoas, para elas não serem enganadas por essas falsas bandeiras editoriais do Brasil. A Isto É é uma revista da pior qualidade, que durante os governos do PT, sobretudo durante o período do golpe de 2016, foi um veículo da pior qualidade, com injúrias, com calúmias, com denúncias vazias, falsas. Jogou sujo, baixíssimo. Uma imprensa que não merece nem ser chamada de imprensa. Mas de uns tempos para cá, como alguns outros veículos também, tem se dado ao luxo de criticar o Bolsonaro. E agora, como fez agora mesmo, fez com grande criatividade, porque o Bolsonaro lembra muito mesmo o Coringa, que é um personagem de Gotham City, de Batman, que é um psicopata, um sociopata, um sujeito que não tem empatia, que é um genocida e que tem uma estação sexual com a morte. Se aproxima muito mesmo do perfil de Jair Bolsonaro. Mas eu não leio a Isto É, não acredito na Isto É, e tenho certeza que não são bons motivos que estão levando a Isto É a criticar o Bolsonaro. A gente falava há algum pouco tempo atrás sobre Bolsonaro estar sendo domesticado. Você acha que passou essa fase, ou ele está acuado realmente por conta dos processos contra Flávio Bolsonaro, por conta das investigações que avançam contra Flávio Bolsonaro? Como que você interpreta essa mudança de tom nessa semana de Bolsonaro? Olha só, ele não foi adestrado, porque ele é uma besta completa, ele é uma besta inadestrável, né? Ele é um idiota completo. Ele tem um problema cognitivo e mental, não há como adestrá-lo. Você pode sedá-lo, amarrá-lo e colocá-lo dentro de uma jaula, e aí sim você vai ter ele quieto. Mas ele não é, ele não tem sentimentos, né? Ele não tem... E ele tem um déficit cognitivo muito grave, ele não aprende coisas novas. Ele só aprendeu o que ele aprendeu no Exército e olhe lá. O que ele fez, certamente orientado, inclusive pelo Michel Temer, que é o conselheiro político dele, ele fez um movimento tático, né? Um movimento tático de, por um momento, sumir, parar de falar, mas ele não consegue, porque quando ele para de falar esses absurdos que ele fala, ele para de falar tudo, porque ele não tem isso. Ele não tem... Como é que se chama? Ele não tem repertório intelectual, inclusive ele não tem repertório vocabulário. Ele não consegue falar outras coisas que não sejam essas idiotices que ele fala, que vêm de forma, assim, intestina, né? Ele fica falando as coisas vêm do intestino, não vêm do cérebro. Então, ele não foi adestrado. Ele teve um movimento tático ali. Quando o Heróis foi preso, ele ficou quieto. Quando veio a denúncia agora do filho, ele ficou quieto, mas ele não consegue, porque se ele para de falar, esse núcleo duro eleitoral dele, que é mais ou menos 30% de imbecis brasileiros, eles ficam com uma demanda reprimida. Eles precisam ser alimentados com essa ração de estupidez que só o Bolsonaro consegue suprir. Então, o Bolsonaro tem que vir e falar uma bobagem. Ele tem que fazer um movimento esdrúxulo, como mandar a Anvisa suspender a pesquisa do Coronavac. Aí, agora, ele vem numa live e levanta a questão de que o suicídio pode ter sido feito colateral. É um imbecil completo, mas ele sabe que ele tem que continuar colocando essa ração nos potinhos do seu eleitoral diariamente, porque senão ele perde até esse núcleo duro. Esse núcleo duro, como também de pessoas completamente imbecilizadas, idiotizadas, é um grupo muito manipulável, na verdade. Outra pessoa pode arrebanhá-los e levar para outro curral. É isso que ele tem muito medo. Isso, sempre pensando em 2022, né? É isso. Ele não quer deixar essa base em crise de abstinência. Então, ele vai dando as doses ali certas, pensando em 2022. Exatamente. Ele vai dando os argumentos. E, olha só, justiça seja feita. Isso é uma tática da direita brasileira. O Bolsonaro é porque tudo que ele faz se extrapola e se torna caricatural. Mas se você voltar, por exemplo, em 2010, naquelas eleições da Dilma Rousseff contra José Serra, você teve aquele episódio, por exemplo, da bolinha de papel na cabeça do Serra. Então, o que ele fez? Ele criou a central dele de produção de notícias falsas, de fake news, que foi inaugurada pelo Serra, pelo PSDB. Não é uma novidade do Bolsonaro. O que eles fizeram? Eles inventaram uma história que ele levou uma chumbada na cabeça. se o Jornal Nacional montou uma matéria com um perito para mostrar que ele primeiro levou uma bolinha de papel e depois levou uma bola de chumbo na cabeça. Por quê? Porque você precisa dar um argumento para o seu eleitorado, para o seu núcleo duro de eleitorado, continuar com você e enfrentar as outras pessoas nas ruas. Então, o que é que o Serra fez? Não, é ridícula essa história. Todo mundo sabe que é ridículo, todo mundo sabe que é mentira, mas o meu eleitorado tem esse argumento de que um perito no Jornal Nacional falou que foi uma bolada de chumbo na cabeça. Então, os caras vão e tocam a vida. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz. Ele viu que fez uma cagada suspendendo a vacina Coronavac com a Visa, desmoralizou a Anvisa, criou mais um problema com a China, enfim, mais uma estutice no ar. Aí, quando ele viu a merda que fez, ele agora está inventado. Alguém colocou na cabeça dele que ele não tem essa inteligência para bolar rapidamente uma coisa dessa, de que, na verdade, o cara se matou porque tomou a vacina. Isso não faz nenhum sentido, né? Zero mais o quê? Mas ele dá o argumento para o gado dele continuar lutando por ele nas redes sociais. Ô, Leandro, queria conversar com você rapidinho também sobre as eleições agora nesse final de semana. O que você espera dos resultados? Porque a gente tem visto os candidatos mais ligados a Bolsonaro de certa forma derretendo. você acha que a gente vai poder, assim como lá nos Estados Unidos, a gente falou, a comemoração não é nem tanto pela vitória de Joe Biden, mas pela derrota de Trump. A gente vai poder dizer o mesmo aqui no Brasil? Não é nem tanto a vitória da esquerda, mas é o derretimento do Bolsonaro? Pois é. Ele, nas capitais, ele tem o dedo podre, né? Nas capitais, ele está se perdendo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza. Então, Salvador... Salvador... Não, Salvador até que não. Eu tenho a candidatura, estou tendo o Carvalho, não está na frente. Mas o que é importante nessa história, e assim, eu queria muito centrar essa história em São Paulo, eu acho que em São Paulo há uma chance verdadeira do Boulos ir para o segundo turno. E eu acho que esse era o momento para quem... O eleitor do Gilmar Tato votar no Boulos, né? Eu sei que é injusto e é cruel e entendo a reação de muitos petistas em relação a isso, mas tem momentos da vida e da guerra em que você tem que abrir mão de coisas fundamentais da sua consciência para poder vencer o inimigo. Se há uma chance do Boulos ir para o segundo turno e depois vencer o Bruno Covas, que é um legítimo herdeiro do neoliberalismo, dessa política de desigualdade, dessa manipulação das pessoas pobres, desse PSDB nojento que mantém São Paulo refém da desigualdade há mais de 20 anos, você tem que fazer isso. Eu acho que o próprio Gilmar Tato deveria fazer isso, deveria chamar as pessoas para votar no Boulos. O Boulos está na frente, o Gilmar Tato está atrás do Mamãe Falei nas pesquisas. Mamãe Falei, para quem não sabe, é um débil mental chamado Arthur Duval, de extrema direita, um fascista, um sujeito ignominioso, ridículo, patético, e esse cara está na frente do Gilmar Tato. Isso significa que há uma massa de eleitores do PT que vai votar em bolo, essa discussão não é partidária. Eu sei que os petistas filiados têm a obrigação, a disciplina de votar no seu candidato, mas esses também deveriam pensar antes de votar. Não tem nada a ver de tirar o PT do poder, estão falando que querem destruir o Lula pela eleição de bolo, as pessoas estão completamente neuróticas. Isso não faz nenhum sentido. São Paulo seria uma vitória muito importante para a esquerda no Brasil, muito importante. São Paulo é um país, São Paulo é o norte eleitoral que nós temos ali para começar a vencer em 2022. se ganhar lá, o bolo está ganhando a esquerda, está ganhando o PT. Essa história, por exemplo, no Amapá, é muito emblemática também sobre como é manipulável as eleições do Brasil. Esse Josiel Alcolumbre, é mentira do irmão dele, ele não ia ganhar no primeiro turno. É mentira do Davi Alcolumbre. Ele estava derretendo nas pesquisas. Derretendo, porque as pessoas estão começando a notar que o partido dele, e o DEM é o responsável por essa política neoliberal que privatizou a companhia energética do Amapá e transformou o Amapá num buraco negro, nas trevas. E ele estava perdendo, estava perdendo consistência eleitoral. E aí, por isso que só em Macapá foram adiadas as eleições, para tentar reverter essa queda desse Josiel lá, que é irmão do Davi Alcolumbre. É isso. A última pergunta seria nesse sentido. Você já até respondeu sobre o Amapá. Leandro, muito obrigada. Um bom final de semana para você. Um bom dia de eleição no domingo. E a gente volta a se falar na semana que vem, então. Beijo. Ah, ótimo. Aqui em Brasília não tem eleição, mas eu vou ficar de olho nas eleições do Brasil todo. Um beijo para você, Thalita. Bom fim de semana. Um beijo para você, Thalita.